haha, salve galera, beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses, nesse vídeo eu vou mostrar como faz o boss Scarlett Etzel, então se vocês tiverem curtindo o canal galera, sempre deixa o seu like porque como eu produzo conteúdo de graça para vocês, a forma de pagamento que eu recebo é praticamente no seu like e comentário, isso vai fazer com que a plataforma do YouTube me divulgue, então para quem puder me ajudar, deixa aí o like, quem ainda não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações para sempre ser notificado com conteúdo novo e quem puder, se torna membro do canal para me ajudar ainda mais a continuar com esse trabalho, a sua ajuda é muito importante para mim, quem precisar de tibia coins, mais barato, link na descrição, é uma forma de me ajudar também, comprando de um revendedor oficial da cipsoft, o tibia for sale, o link está na descrição, então bora para o vídeo galera, a Scarlett é um dos bosses que eu faço todos os dias e que eu recomendo todo mundo a fazer, ela é um boss que é fácil de fazer e que faz parte da grave danger quest, para chegar aqui na ilha você precisa ser de level 250 a mais, e fazer o acesso da cobra bastion, o link desse acesso eu vou deixar na descrição também, após fazer o acesso, basta se dirigir até a Scarlett, como eu mostro no vídeo, e chegando nela, eu vou mostrar como faz o boss de duas formas, a forma segura e a forma perigosa, porém um pouco mais rápido, para quem gosta de viver perigosamente como eu, com certeza vai gostar de fazer dessa forma que eu faço, bom galera, assim que a gente entra na sala do boss, a gente vai ver vários espelhos e a boss Scarlett, no norte da sala tem uma armadura que fica do lado do trono, essa armadura é a peça chave para fazer o boss, vocês não podem errar nessa estratégia, se não provavelmente vão morrer, vamos começar fazendo do jeito seguro, peguei o vídeo do Cervéu para mostrar, e para quem puder dá uma ajudada lá no canal dele, o link vai estar aí na descrição, se inscreve lá para dar aquela força, com certeza quem for paladin vai achar interessante o canal dele, se inscreve lá galera, bom a forma que ele fez é a seguinte, pega Scarlett de jeito, é, leva ela para o portal, perto do portal ali, e dá loss nela subindo para cima, feito isso, você precisa fazer quatro espelhos virarem para o centro do quadrado, que você está preparando, clicando neles, podendo ser, qualquer espelho do local da sala, geralmente, todo mundo pega os quatro espelhos da parte norte da sala, embaixo do trono, assim que você direcionar os quatro espelhos para o centro do quadrado, você pega Scarlett lá embaixo, e traz ela para dentro desse quadrado de espelhos que você preparou, quando ela estiver chegando perto, de entrar dentro do quadrado, coisa de dois SQMs, você clica na armadura do lado do trono, ela vai andar mais uns dois ou três SQMs, e vai ficar paralisada dentro dos espelhos, feito isso, basta ficar longe dela, e tacar uma avalanche, ou então, qualquer ataque que pegue de longe, ela vai tomar um dano de 7500, vocês vão ter que repetir esse processo, quatro vezes, A Scarlett é um boss que bate muito, galera, então, para quem for próximo do level 250, traz algum item de proteção de terra, ou de role, para ajudar aí, e faça dessa forma que o servel mostra, já do jeito rápido e perigoso, eu faço de uma forma diferente, e eu vou explicar o porquê, eu simplesmente deixo a armadura dentro do quadrado que eu vou preparar, enquanto isso, eu deixo a Scarlett me batendo o tempo todo, enquanto eu me curo, né, aí eu rodo os quatro espelhos com ela ali dentro do quadrado, já, e assim que os quatro espelhos estiverem virados para ela, eu clico na armadura, então, eu espero uns dois segundos, e saio ali de perto dela para poder atacar. Qual que é a vantagem de fazer dessa forma? Na verdade, galera, quase nenhuma, a única vantagem que eu vejo é ganhar alguns segundos nela, e diminuir a chance de erro, porque, por exemplo, se você fizer da primeira forma, o tempo para dar o dano na Scarlett, é um pouco maior, porque tem que lurar ela até o espelho, isso faz com que se você der uma enrolada, os espelhos se girem sozinho, e você perca essa rodada de hit, porque é assim, galera, se um dos quatro espelhos estiverem desalinhados do centro, você não causará hit na Scarlett, e esses espelhos, eles se giram sozinho de tempo em tempo, então, para não ter essa chance de errar, eu faço da forma perigosa, que é um pouco mais rápido, mas tem um porém, essa forma perigosa, é bom para quem tem bastante life, ou então esteja solo, eu mesmo já morri uma vez, quando fui fazer em dois players, porque eu falei para o meu amigo não atacar ela enquanto eu estivesse do lado dela, e como era a primeira vez dele, ele atacou e me matou, mas faz parte, por isso que eu prefiro fazer a Scarlett sozinho, aí só morro se a minha internet cair lá dentro. Aqui o segredo galera, é que após de clicar na armadura, assim que vocês posicionarem os espelhos e clicar na armadura, aqui que vocês não podem errar, basta saber disso que vocês nunca vão morrer, se vocês atacar de longe, ela toma o dano de 7500, e se você atacar de perto, você que toma esse dano de 7500, por isso que é fatal. E como vocês puderam ver, toda vez que eu dou um hit na Scarlett, eu luro ela para o lado esquerdo, e dou Lost para o lado direito, para mim saber a hora que nasce a armadura, e também para mim não ficar levando dano à toa. No mais, os loots que podem cair dela são, cobra wendy, cobra club, cobra rod, cobra crossbow, cobra axe, cobra sword, cobra hood, que é o item que eu falei que uma hora eu vou pegar, e o de cobra amulet, que é o item mais raro dela. Fora que o loot individual dela é bem bom, sempre dá acima de 30k de profit, as vezes caem uns itens caros dela, como aqueles giant rubi, emerald e safiri. A Scarlett pode ser feito de 20 em 20 horas, e o ponto negativo da Scarlett é a fila imensa que geralmente tá. Cara, de verdade, tem dia que eu chego nela e dá vontade de vazar na hora, de tanta fila. Teve dias aí que eu fiquei mais de meia hora esperando minha vez. Então caso vocês queiram, o dia que tiver lotado, pede para o cara que for entrar na sala, o próximo, para deixar você ir junto, aí você dá uns hits nela e sai da sala. Quando o cara terminar, você ganha o loot do mesmo jeito. Muitos fazem isso, sem precisar fazer a estratégia. E é isso aí galera, deixa o seu comentário sobre esse vídeo, deixa o like para fortalecer e compartilha o vídeo para os seus amigos, é muito importante que vocês façam isso por mim para alavancar o canal. Então um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis! Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau!